Oi, biologuinhos! Tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre as diferenças básicas entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte. Bom, gente, antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que pro meio do vídeo vai ter uma participação super especial, então fica aí pra assistir. E eu queria dar boas-vindas também a todos os biologuinhos novos, eu tô muito feliz, a gente tá com 61 inscritos, eu acho, e eu tô muito feliz porque chegou muita gente nova essa semana e eu queria agradecer vocês por estarem se inscrevendo e pedir pra vocês compartilharem o canal também, deixarem um gostei, que me ajuda muito, tá bom? Então vamos lá! Eu vou começar falando da célula procarionte e eu vou chamar outro biólogo pra falar com vocês sobre a célula eucarionte, tá? Então vai ser um vídeo bem dinâmico e vai ser também uma forma de vocês conhecerem um outro canal que é também pra estudar pro vestibular e aí sim conseguir arrasar aí com todas as provas. Gente, a célula procarionte, quem tem esse tipo de célula são os pertencentes ao reino monera. Então quando a gente fala de cianobactéria, de bactéria, a gente tá falando de seres procariontes. O que quer dizer seres procariontes, Isabela? São seres que possuem uma célula que não vai ter carioteca. Vocês lembram o que é carioteca? A carioteca é o núcleo da célula. É onde vai ficar, é dentro da carioteca que vai ficar todo o material genético de quem tem a carioteca. Quem não tem a carioteca, no caso o DNA ou o RNA, enfim, vai ficar disperso pelo citoplasma. Então a bactéria, ela não tem um compartimento pra guardar essa informação genética. Sua informação genética fica toda disposta pelo citoplasma. Nós humanos, enfim, todos os outros reinos, exceto a monera, temos a carioteca como uma organizadora mesmo. Então é um lugar onde vai ficar organizado o nosso material genético e protegido, enquanto que a bactéria não vai ter isso. É uma célula bem simples, né? Ela não é complexa que nem uma eucarionte, que tem diversas organelas. A única organela que a gente vai encontrar é o ribossomo, né, que faz a síntese proteica. Então a célula eucarionte, ela não vai ter mitocôndria, ela não vai ter nada. Então agora eu vou chamar o Andrei, tá, do Biologia com Tubarão, pra vocês conhecerem ele um pouquinho e pra ele explicar pra vocês qual é a diferença entre uma célula eucarionte e uma eucarionte, né? Tendo em vista que eu já falei o que tem na eucarionte, vamos ver o que tem na eucarionte. Fala galera do Bertobio, fala Isa. Primeiramente é um prazer estar participando do canal de vocês. Eu espero que vocês ajudem a Isa aí a distribuir esse canal por milhões e milhões de pessoas. Eu espero que o Bertobio cresça bastante. E ela me convidou hoje pra falar um pouquinho sobre a célula eucarionte. Ela com certeza já deve ter explicado tudo sobre a célula eucarionte. Aí quando nós pegamos a célula eucarionte, vocês vão ter que lembrar nas provas que a principal diferença de uma célula procarionte pra uma célula eucarionte é que a eucarionte, ela vai ter aquela membrana nuclear chamada de carioteca. Como a célula eucarionte, ela vai ter aquela membrana nuclear chamada de carioteca, então ela vai organizar todo o conteúdo nuclear separado do conteúdo citoplasmático. Então sempre que vocês pegarem uma célula eucarionte, vocês vão ver que todo o conteúdo nuclear, ele fica bem separado e bem protegido do conteúdo citoplasmático. É tanto que qualquer troca, ela vai ter que ser feita, controlada pelos poros da carioteca. Mas, de antemão, lembrem que célula eucarionte, ela vai ter que ter a membrana nuclear, vai ter que ter a carioteca e o conteúdo nuclear, ele é totalmente separado do conteúdo citoplasmático. Lembrem que outras características das células eucariontes ou de quem tem uma célula eucarionte, lembrem que quando vocês pegam esses seres, todas as organelas aparecem nele, todas aquelas organelas citoplasmáticas, tanto as membranosas como as não membranosas, ou seja, vai aparecer mitocôndria, reticuloidoplasmático, complexo e goso, peroxissomo, cloroplasto, vai aparecer todas essas organelas que vocês sabem. Lembrem que os eucariontes também têm citoesqueleto. Vocês lembram daquela armação que você tem na célula? Pronto, aquela armação proteica chamada de citoesqueleto. Os eucariontes, eles também vão ter. Lembrem que nos eucariontes nós vamos encontrar dentro do núcleo uma grande quantidade de cromossomos, ou seja, uma grande quantidade de DNAs condensados, de DNAs espiralizados, aquela forma cromossômica. Nós vamos encontrar muitos dentro do núcleo. Lembrem que também dentro do núcleo nós encontramos aquele outro organoide chamado de nucleolo. Lembra daquela bolinha que nós encontramos no núcleo? Todo desenho que aparece de núcleo vai aparecer aquela bolinha membranar chamada de nucleolo, que até vocês associam com a produção dos ribossomos. Então, os eucariontes, eles também vão ter. E naquele sistema dos cinco reinos, principalmente no sistema dos cinco reinos, que é um dos sistemas mais conhecidos que nós temos. Eu sei que hoje já tem gente que fala dos seis reinos, já tem um cara aí falando dos sete reinos, mas para a gente simplificar, naquele sistema dos cinco reinos que vocês trabalham, monera, prototista, funge, plant e animalha, lembrem que dos cinco reinos, quatro são eucariontes. Lembrem que os prototistas são eucariontes, protozoários e algas. Lembrem que o funge, que são os fungos, são eucariontes. Lembrem que o plant, que são todos os vegetais, são eucariontes. E o animalha também é eucarionte. O único reino que vocês trabalham com células procariontes é o reino monera. Beleza? Então, dos cinco reinos, quatro vocês vão ter exatamente como as células eucariontes. Então, essas são as principais coisas que vocês vão ter que lembrar quando a gente pega essa palavrinha eucarionte. Beleza? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Eu espero que vocês tenham muito sucesso dentro do canal Bertobinho. e vocês se liguem que Isa vai detonar muito ainda no YouTube. Beleza? Um beijo pra vocês. Valeu a participação. Um abraço. Até a próxima aula. Valeu. E aí, biologuinhos? Entenderam a diferença? Vocês viram como é diferente uma célula eucarionte de uma procarionte? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Podem me chamar em qualquer rede social do blog. Tá tudo linkado aqui abaixo. Ou deixar um comentário nesse vídeo. Enfim, tô disponível pra vocês em todas as redes. Respondo todo mundo. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um prazer receber o Andrei aqui, do Biologia com Tubarão. Eu fiz uma participação também lá no canal dele. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Foi um vídeo muito legal. No qual a gente falou sobre as arboviroses. A gente falou um pouquinho de dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Toda a questão da vacina, da febre amarela. Então, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Porque eu acho que, além de ser um conhecimento legal pro vestibular. É muito legal. Por ser um assunto de saúde pública, né? Então, a gente tem que saber como prosseguir diante dessa situação. Que tem muita controvérsia. Tem gente falando pra tomar vacina. Tem gente falando pra não tomar. Enfim, tá bom? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o curtir pra mim aqui embaixo. As redes sociais do Biologia com Tubarão também estão aqui junto com as minhas. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!